O que faz uma boa ficção científica? Em primeiro lugar, uma boa ficção científica precisa apresentar um conceito que é intrigante e que convence como uma derivação, como um desenvolvimento de alguma tecnologia já existente. Uma boa ficção científica também precisa desenvolver a sua premissa até as últimas consequências e inclusive discutir as implicações éticas e as possíveis consequências do uso dessa tecnologia que ela apresenta na sua premissa. E por fim, uma boa ficção científica também precisa, no final da sua história, apresentar um novo cenário para a humanidade ou para aquele grupo de pessoas a partir das consequências do uso daquela tecnologia. E tudo isso que eu falei até agora, o filme Bionicos, que estreia hoje na Netflix, faz muito bem. Em um futuro próximo, as próteses robóticas dominaram os esportes. Ultrapassada pela irmã Bionica, a atleta do salto Maria Jéssica Corês recebe uma proposta irrecusável de um olheiro com objetivos suspeitos, Bruno Galeaço. Eu gosto muito da premissa desse filme porque ele pega uma questão real, um desenvolvimento tecnológico e científico que já existe, que é a tecnologia de interface cérebro-máquina, e associa isso a uma questão ética de um outro esporte, que é o alterofilismo ou fisiculturismo, que é a questão do doping, né? Quem acompanha um pouco o fisiculturismo sabe que o fato de o doping ser permitido naquele esporte, todo o dinheiro de marketing, todo o dinheiro de patrocínio, acaba indo para os atletas que se submetem ao doping, porque fica menos interessante você assistir um atleta natural. E aqui isso acontece a mesma coisa, é uma consequência natural, uma consequência óbvia desse tipo de tecnologia que a gente vê aqui no filme, que é o fato de que os atletas que estão usando ali próteses, que são biônicos, conseguirem resultados tão assustadoramente superiores aos atletas 100% humanos, que é óbvio que o dinheiro da propaganda iria para lá, e que é óbvio que também haveria, por exemplo, o desenvolvimento de um mercado negro, que faria com que as pessoas se tornassem biônicas de propósito para conseguir surfar a onda dessa nova tecnologia. Tudo isso acontece aqui no filme de uma maneira muito normal, muito natural, e que refletem as consequências que esse tipo de tecnologia teria no nosso mundo. A protagonista do filme, que é a Maria, não é incorruptível, é uma protagonista bastante complexa, bastante ambígua, que toma decisões muitas vezes acertadas, muitas vezes nem tanto, apesar do filme ter um vilão com V maiúsculo, que é o vilão vivido pelo Bruno Gagliasso. Então esse não é um filme 100% maniqueísta, que vai colocar mocinhos contra bandidos, o que é algo que é sempre decepcionante, porque ele tem personagens que são complexos, principalmente a Maria e os membros da família dela, mas o vilão acaba sendo um pouco estereotipado demais, eu reconheço isso. Ao criar um cenário de ficção científica cyberpunk, como o filme faz, eu acho que ele usa os elementos de linguagem cinematográfica muito bem, principalmente a direção de arte ou design de produção, e a fotografia. Esse filme é rodado em São Paulo, e ele usa locações aqui de São Paulo, como Avenida Paulista, como Minhocão, que já tem cara de contemporaneidade distópica, e coloca ali um elemento ou outro de ficção científica, como um holograma, ou vários hologramas de propaganda, por exemplo, e ele consegue transformar locações reais, em elementos de ficção científica, de uma maneira muito simples, também usando bastante luz azul, bastante luz roxa, cor de rosa. Eu gosto de como o filme vai sempre favorecer locações, como estacionamentos, como depósitos, que já tem bastante mofo, já tem bastante deterioração na parede, e eles vão escolher ângulos, que vão mostrar, por exemplo, as ferragens no teto de algum lugar, de algum galpão, por exemplo, vão focar os cabos, os fios, atrás de equipamentos tecnológicos, equipamentos que são avançados, mas ao mesmo tempo, revelam esse lado de uma tecnologia, que também tem um lado errado, que também tem um lado arriscado. A casa dos protagonistas, é uma casa que tem uma arquitetura, obviamente, eco-brutalista, e tudo isso, todos esses elementos visuais, que são elementos visuais, que independem de criação de efeitos digitais, ou efeitos especiais, são elementos visuais de escolha de locação, de escolha de arquitetura, de escolha de ângulos de câmera, de escolha também de iluminação, vão fazer com que esse filme tenha, esse ar cyberpunk, que ele busca na sua história. Então as escolhas de narrativa mesmo, da produção, são muito inteligentes nesse sentido. Acho sim que tem momentos, em que o filme acaba soando artificial demais, principalmente nas competições de atletismo. Eu acredito que não só a mise-en-scène, e também a criação daqueles espaços, é muito artificial, como também a narração. Tem um momento, inclusive, em que acontece um acidente, e a narração ignora esse acidente, para continuar seguindo, o seu roteiro muito alinhadinho, o seu roteiro muito padrão. Eu acho que isso dá, uma artificialidade, que não é bem-vinda a esses momentos. A montagem é muito dinâmica, o filme tem cenas de ação, que funcionam muito bem. O Afonso Poiar, que é o diretor, que é aquele diretor de Dois Coelhos, tenta muito, há muito tempo, ser o Zack Snyder brasileiro, então vai ter muita câmera lenta, mas eu acredito que esses elementos, de linguagem que ele gosta de usar, são bem usados no filme. Porém, o filme tem um problema central, que eu preciso discutir aqui, com spoilers. Então, se você não quer saber, o que acontece no terceiro ato do filme, você pode ir assistir ao filme, e voltar a essa crítica depois, mas eu acredito que um evento central no filme, que é aquele acidente forjado, pelo personagem do Bruno Galeasso, com a Maria, para que ela se torne uma biônica, tem um problema de lógica. Eu acredito que, mesmo que a gente consiga acreditar, que as tecnologias atuais, no filme, permitiram com que a interface cérebro-máquina, coreografe acidentes, como aquele, eu acho pouco provável, que eles consigam justamente, fazer com que ela machuque a perna, né? Eles consigam programar aquele acidente, para que ela realmente precise, perder a perna, e vire uma biônica, como acontece no filme, e passe a competir contra a irmã, todo o resto, vocês sabem. Eu até estava esperando, que a gente fosse ver, revelado, algum esquema também, com o hospital, que recebeu ela, depois do acidente. Mas isso nunca acontece, eu acho que isso é um furo de roteiro, num momento importantíssimo da história. Isso compromete um pouco, a nossa crença, na lógica da história. Na minha opinião, isso revela, uma artificialidade do roteiro também, assim como o final do filme mesmo, né? O último plano, o último momento do filme, que é aquela negociação, que os três irmãos fazem, com aquele, empresário corrupto, do agronegócio, vivido pelo Miguel Falabella, numa participação especial. Porque esse é um final, obviamente, agridoce. Tudo que acontece com eles, não é nada bom, porque eles perdem muito, né? Não só a Maria, como o irmão também, mas a maneira, com que esse final é filmado, a maneira, com que a trilha sonora é usada, e como os personagens se comportam ali, fazendo dancinha e tal, sugere um final feliz, que esse final não tem. Mesmo assim, Bionicus, é um exemplar muito intrigante, e satisfatório, na minha opinião, do gênero ficção científica, tá disponível na Netflix. Quero muito saber de vocês, se vocês gostaram do filme, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos, que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece também de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau.